Há meses, moradores da Rua Cerejeira, bairro Zacarias, em Caratinga, vêm sofrendo com o esgoto a céu aberto na localidade. Conforme José Antônio, nenhuma solução foi apresentada para o problema enfrentado pelos moradores. A situação aqui é porque a gente tem muita criança aqui, que brinca aqui, eu não tenho menino não, mas tenho neto, né? Aí eu sigo brincando aqui, tem essa rede de esgoto aí que está com esse problema aí, aí a gente liga para a Copasa, eles prometem não vêm atender a gente, quando vêm faz uma meia boca só e vai embora, aí volta e entupir de novo. Além do odor constante, a situação gera risco à saúde dos moradores. A gente está com esse problema de epidemia aí, tudo isso a gente tem que olhar para a gente ver sobre isso aí, por causa das crianças brincando aqui, né? Tem que entender que a gente está almoçando lá, está atrapalhando a gente lá dentro de casa. José Antônio pede para que a Copasa solucione o problema da localidade. Essa Copasa, se ele tiver um pouquinho de consciência, vinha resolver esse problema para a gente aqui, entendeu? Porque já tem muitos anos que eu moro aqui e sempre acontece, de vez em quando está acontecendo. E eu sábado onde está o problema, mas não vem resolver para a gente. O jornalismo do Supercanal entrou em contato com a Copasa para apurar a situação e aguarda a resposta.